Reino na base, chega petróleo, é sucesso, é mano DJ Sem neurose essa novinha me deixou alucinado Eu fiquei viajando nesse teu rabão de quadro Eita novinha, tu dançada é um esculacho Eita novinha, tu dançada é um esculacho Vem cá vai em baixo Sem neurose essa novinha me deixou alucinado Sem neurose essa novinha me deixou alucinado Eu fiquei viajando nesse teu rabão de quarto Fiquei viajando nesse teu rabão de quarto Eita novinha, tu dança, dá um esculacho Eita novinha, tu dança, dá um esculacho Vem cá, vai embaixo Vem cá, vai embaixo, pai Vem cá, vai embaixo Vem cá, vai embaixo Vem cá, vai embaixo Legenda por Sônia Ruberti